Música Olá pessoal, tudo bem? De aqui MouseHK, sejam bem-vindos a mais um programa espetacular de Sheep, Dog & Wolf Show No nosso último episódio, o Ralf completou mais dois níveis e roubou mais duas ovelhas ao Sam, o cão-pastor E agora vamos continuar o nosso programa, Death & Duck, que é o nosso convidado especial, o nosso apresentador honorário Enquanto eu estou a fazer os comentários das grandes caçadas de Ralf Vamos então para o quarto nível, que é um dos meus preferidos, apesar de há muitos anos eu já não ter jogado este jogo Cá vamos nós para o quarto nível, cá estão os nossos esquemas E aqui temos uma surpresa especial, que é um touro Exatamente, um touro E aqui é onde é introduzido um objeto de veras peculiar, por causa da sua grande utilidade Cá estamos aqui, as nossas ovelhas, temos que pegar nas ovelhas e percorrer este percurso não aquático Tínhamos ali um barco, portanto não há problema nenhum E a meta está ali naquele local onde está o nosso touro Ok Duffy, mas que diabos é isso? Tchau 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 Eu sou o que é o fio, eu posso jogar música quebrar na minha bruta mágica É só ouvir essa melodia saudável. Se você quiser hipnotizar um personagem como eu fiz, você também pode tocar essa música com uma fluta mágica. Mas você melhorar a guia de fluta mágica A guia de fluta para descobrir quais personagens você pode hipnotizar. Cuidado. Let sleeping balls lie. Sim, deixa o touro... deixa o touro a dormir. Ya, porque senão... Ele dá cabo de ti. Ah... A melhor coisa deste jogo e realmente... Não, 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 não... Não, não, não. Não, não! Epa! Calma! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma! Porra... Eu não pensei que o touro era mal como aquilo, Phonix. Ou seja, tem que andar de fininho. Uou, 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 uou. Exatamente. Que se lixe, que se lixe o touro. Se quisermos ter sucesso aqui, precisamos de entrar de fininho e sair de fininho. Eu acho que eu consigo passar isto. Um, com calminha, com calminha. E, exatamente. Agora pensem o que é que... E a meta está aqui. Ou seja, agora pensem como é que é se tivéssemos que carregar uma ovelha. Nada fixe, meus. Nada fixe. Por favor, não acordes, o touro. E toca a comandar a flauta mágica. Uiu, tá? Pensei que estava lá fora. Phonix estava fora deste carreiro. Então deixa cá buscar só mais informações sobre a flautinha. Ao tocar perto de alguém, consegues hipnotizar... Quem te segue? Consegues hipnotizar o Sam. Vixe? Se consigo hipnotizar o Sam, então significa que é uma arma excelente. Porque posso fazer do Sam... Foz, 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 foz. Isso mesmo. Para já não consigo fazer absolutamente nada. Tínhamos que buscar a flauta mágica e não permitir que o touro nos... Nos matasse. Até adoro este movimento que o Ralph tem. Não. Fuck. Temos que ficar aqui mais sorrateirinhos. E para não permitir que sejamos almoço de alguém. Bom, então que já tenha a flauta mágica... O nosso objetivo agora é capturar... É tentar encontrar uma solução de como hipnotizar o Sam com isto. E a ventoinha. Já percebi que vai ser útil para usar neste barco. Muito bem. E agora? Como é que eu faço para... Hum... A melhor solução acho que é tipo... Começar a correr. Porque tens que tentar correr de forma a que o Sam consiga te levar para o outro lado. Porque é no outro lado em que... Ou poder usar este arbusto. E há porque não. Mas aqui deixa-te ter cuidado. Porque as ovelhas também comem os arbustos. Se... Já lhes comerem o teu arbusto por completo. Morres pá. E pronto. Já saímos da zona... Desta área. Vamos só libertar-nos disto. Que já não precisamos dele. Vamos só saltar para aqui. Talvez tenha aqui alguma coisa que possamos... Usar. Ah. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Damn it. Porra pá. Felizmente... Felizmente estamos no outro lado... Estamos no outro lado da área de vigia do Sam. Fónix. Exatamente. Agora podemos encomendar aqui a nossa caixinha da Acme. Tinha de ser numa zona difícil, Lima. A sério. A sério, meu. Tinha de ser numa área tão difícil. Não. Já. Consegues correr... Tu és capaz de correr tão rápido quanto o Sam. Mas... O Sam tem aquela particularidade de conseguir ser mais rápido que tu. Ou seja... Ou planeias bem o teu... O percurso onde deves te esconder... Ou então o Sam apanha-te. Só nos escondermos aqui... Aqui... Exatamente... Vira para o outro lado... Vira para o outro lado... Exatamente... Muito bem isso é... Muito bem. Agora vira-o novamente para que eu possa esguerar-me assim defininho... Exatamente, agora está na hora de usar aqui a nossa flauta mágica Temos é de estar aqui escondidinhos E toca ativá-la Como podem ver o Sam está aqui hipnotizado Não desativem a flauta mágica de forma alguma Até levá-lo até ali Depois disso, basta roubar-lhe uma das ovelhas e tudo fica bem Exatamente, peguem já numa ovelha Vão rapidamente, vão rapidamente, vão rapidamente, vão rapidamente, vai, 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 E pronto, agora podem pegar na ventoinha, girem de modo a levar esta ovelha para o outro lado, se a ovelha quer ir para a água, perdem, portanto, que frustração agora, é porque é difícil, por causa da ovelha não seguir, ou põe as ovelhas erradas, ou desconcentras tudo completo, em como deves roubar a ovelha, e agora que vamos para a parte difícil, como vocês viram, a meta está ali, e por muito que seja bom, tipo, quereres atravessar o coisa assim, a torte e a parvo, é melhor andares fininho, e pronto, completamos mais um nível, é pá, este aqui é que deu-me uma, este aqui é que me deu aqui um susto, uuuh, o nosso apresentador, o Duffy Duck deve estar bem orgulhoso dos nossos feitos, é o que nós estamos a a fazer para manter o programa a correr, e agora temos um nível na neva, hum, parece-me interessante, vamos tentar fazer-se, então façamos mais esse nível e vamos depois acabar o episódio, mais alguma coisa Duffy? Você é imparável! para fazer, hum, temos ali ovelhas, temos o seme naquela zona, temos aqui um, alguma coisa estranha, uma catapulta, e duas caixas, caixas onde podemos encomendar produtos da Acme, e há, uma coisa interessante, é que a Acme sempre foi uma das, uma das minhas companhias fictícias, da era dos Looney Tunes, porque, hum, elas tinham, elas eram capazes de, de evocar qualquer, qualquer, qualquer coisa que tu queiras, e eles tinham, não é? Não importa aquilo que tinha, tinha. Muito bem, cá está, hum, cá está o nosso Ralph, está pronto para mais um, mais um nível, então vamos encomendar aqui, logo esta caixa Acme. O que é que nos dá? Ah, novamente a falta mágica, ou seja, podemos voltar a hipnotizar o seme, mas espera lá um minuto, então deixa-me cá ver o que é que, como é que está aqui o, o carreiro. Uh, boa! Então, ele tem uma, agora aqui é que ele tem uma área difícil de pensar, porque, hum, porque ele só está a vigiar esta zona, se não, se vigiasse tudo, aí é que seria, aí é que seria um bocado difícil, mas também, dessa forma, não conseguimos roubar a ovelha nenhuma. Ok, então vamos com calma, podemos andar aqui, acho que podemos andar aqui à vontade, porque o seme não nos está a ver. Portanto, claro está, a partir de um certo ponto é que vale a pena usar a falta mágica e atacá-lo pelas costas. Bem, seme, volta hipnotizar-te, baby! Oh, filho da mãe! Ele não resistiu à, não resistiu à falta, ele, tinha um, tinha, tinha, tinha tampas nos ouvidos. Canaia! Você se mostra, você pode fazer também. Você se mostra, eu também posso fazer. Ah, cuidado, isto agora são... minas! E, se quiseres passar por aquilo, tens que tentar desativá-las. Desarmar minas. Nunca fui, nunca vi, hum, nunca vi na série, eles a tentarem desarmar minas, mas... Deixa de ficar se eu percebo isto, hum, é que o momento já estava a perceber, eu acho que estava, eu tinha que fazer a sequência de botões. 1, 2, 3. Ok. O que? Eu não havia botão para carregar agora Fonix Vai lá eu consigo Ok Triangle AX Triangle Triangle Ok Vamos lá 1 2 3 O que? Vá lá Ainda bem que nós temos vidas infinitas porque senão isto seria muito lixado Então Triangle X Triangle Triangle Ok E podemos pegar nesta mina Vamos lá tentar outro Círculo Círculo Triangle 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 Ok E mais uma mina Triangle Sequadrado Sequadrado Triangle Triangle Ok E pronto Uh Bem agora o Sam está Agora o Sam está em uma posição bem lixada Como é que fazemos isto? Bolas Ok Ok Acho que já percebi Que eu tenho A melhor solução é mesmo tipo É mesmo ver quando é que o Sam Dá a volta Ou seja Temos que andar de sorrateiro atrás dele E no momento em que ele Dê a meia volta E antes que ele dê a meia volta Não, 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 não Ah, estava quase Pelo menos não tenho que desativar minas Mas Já percebi agora Já percebi como é que Como é que Como é que é que o Sam desta vez Então É, tenho que andar sorrateiramente atrás do Sam Sem que ele me ouça E No momento em que ele vira as costas É que E antes que ele possa virar as costas Mas Eu tenho que Esconder-me naquela pedra Mas se eu tenho é que ser Tenho que estarem muito perto dele Não posso é Não posso é estar demasiado perto Se não ele me deteta Se Oh, dá lá Como é que ele me detetou? Como é que o Canana me detetou? Fafonix Fafonix Ai, vou, 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 calma lá Calma Lasse Ralf Tu tens de ter calma Ok Mantenha calma Mantenha calma Mals E Aqui E tu consegues derrotá-lo Vai lá Sorrateirinho atrás dele E no momento E no melhor momento Esconde-te naquela pedra Tem de ser assim Não pode ser Isto prossegue uma lógica Existe lógica por trás Fafonix 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 E depois não soltou-me nada Entra Entra aquela mina Entra aquele carreiro de minas Ali mesmo Ali mesmo para me cortar o caminho Como se o Sam O Sam é inteligente mesmo Ele armou-me aquelas minas Para que eu não tivesse a hipótese de Usar a minha velocidade para fugir Eu tenho que ser mais rápido Tenho que ser mais rápido Estar mais perto dele Se não Não consigo Por visto a flota mágica Já não vai-me ser útil No futuro Se ele Se já armou Esta armadilha para mim Antes Eu tenho que encontrar uma maneira Uma solução Para Para estar mais perto dele Se não consigo estar perto dele Então Não vale a pena tentar Tentar roubar as ovelhas dele Mas vá lá Eu sou um lobo E um lobo também Tem de ser inteligente Normalmente são as raposas Normalmente é o que se diz Ser esperto como uma raposa Mas neste caso O lobo também o é Exatamente Isso mesmo Isso mesmo Sam Agora Agora Partes irem embora Entretanto Ou seja Não consigo Ok E agora Como é que eu vou Como é que eu vou Como é que eu vou desativar estas minas Aquelas 4 minas ali Isso é impossível Mas eu estou a ver também É que o que o Daphidacte também encontra Está numa situação De gelo Triângulo Triângulo 1 1 2 Isso mesmo Isso mesmo Círculo Triângulo Ok 1 2 3 3 3 Isso mesmo Voltei a roubar mais Roubar mais minas Eu acho que as minas aqui vão ser-nos úteis por causa de um Para 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 não termos que ter problemas a passar o nível mas Ok Círculo Quadrado Triângulo Triângulo Muito bem 1 2 3 E rouba-se mais um Agora cuidado Aquela onda Aquela Estas ondas Que os Que as bombas Que as bombas fazem Nós não podemos aproximar-nos delas quando elas têm esta onda Olha lá X Triângulo Triângulo Yes E agora Para onde é que eu tenho que ir Estou a perceber Eu tenho que saltar por aqui Ok Salta Saltinho E Pronto Já está aqui o que eu Mais coisas Qual é esta ordem É O que é isto? Um secador de cabelo? Hum Acho que estou a perceber a ideia Mas Mas para já acho que é melhor salvarmos o Duffy Eu não percebo o que aconteceu Talvez eu deve ter armado alguma coisa com alguém Portanto Toca a desativar isto e Congelar Descongelá-lo Então Eu sou um Um frio Um 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 Of Um 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 Ah Ou seja Ele nos ia ensinar como desativar minas Mas para mim também não foi assim Últios Já que Já que eu também já desativei Minas também Ok X Círculo Ok Eu não sei porque diabos é que eu vou necessitar destas minas Mas para já não quero saber Para já que quero apenas ativá-las Círculo Ouch Tem de ser de lado What the hell Ok Ok já percebi What the hell Que diabos eu fiz God damn it Olha espera lá agora que eu tenho que Andar de fininho Que o Sam ainda pode estar A vigiar esta zona Exatamente Cega alface Cega alface Cega alface Isso mesmo E agora é que eu posso Agora é que eu posso abenhar-te Já tinha que Tinha que pelo menos Deixar o Tinha que pegar numa ovelha Tinha que desativar pelo menos duas minas E depois é que podia andar por aqui Muito bem Deixamos então a ovelha Aqui em cima Deste Deste coisito E agora é que eu acho que consigo Vai lá Vai lá Fonics Já percebi É que também acho que temos que ter Temos que ter algum cuidado Por causa daquele Por causa daquele Bolo oiço No outro lado Exatamente Acho que vamos ter que precisar Exatamente Agora Estou cá a puxar isto Não 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 Ah bolas Morreu Pobre o ovelha Morreu Bem pelo menos está aqui O que é uma sorte Vá Ou seja Agora tenho que ser tão rápido E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Não posso me desconcentrar Santa senhora Minha nossa senhora Que está Estás a começar a me enervar Ovelha Não sei se Daqui a um minuto ou dois Eu posso Tipo Não posso Não Não consigo Tenho que Não 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 Fuuuuck Ai Então acquaint 떡 Pati sem 게 Or ad encontüre a Como a ovelha é mais leve que a pedra, obviamente que tem que estar em uma posição de difícil acesso. Mas ainda assim, eu vou conseguir colocar a ovelha em um lugar. Vá lá. Ok, agora rapidamente. Não! Não! Espera lá, espera lá. Agora só quero ver uma coisinha sobre isto. Se eu puxar o pedregulho para aqui e depois saltar... Não, obviamente que não. Ou seja, tem de haver uma maneira mais fácil de conseguir colocar a ovelha... Eu naquele ponto. É porque do outro lado não pode ser. Do outro lado tem o pedregulho a passar por nós. Por outro, tenho que tentar... Tenho que tentar... Encontrar uma solução para... ... Vá lá Não! 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 Eu não saio daqui até passar por aquilo, pá! Porra! Ok! Tenho que pensar uma maneira, pá! Tem de haver uma solução para, tipo... É porque não posso simplesmente ficar aqui, ó! Ou seja, eu tenho que manter! Exatamente! Eu não vou sair deste, não vou sair deste episódio, não vai terminar sem eu ter colocado a porcaria deste meme no coisa. Espero que isto seja recompensador, porque se não for, eu mato o Duffy! Eu mato o Duffy! Não! Não! F***! F***! Olha, sabem o que mais? Vamos ficar por aqui. Este episódio vai ficar a meio, portanto... Ficamos por aqui. Daqui a mais a GK, vejo-vos na continuação do nosso vamos jogar de Sheep, Dog & Wolf. Shall we, psoó?